Sinoa Saga Hellblade 2 é a sequela do aclamado jogo da Ninja Theory. Um jogo de ação com uma narrativa muito forte, sobretudo por abordar o tema da psicose. Uma doença mental que a personagem Sinoa no primeiro jogo e nesta sequela está constantemente a ser bombardeada por vozes, várias vozes do além da sua mente. E é muito interessante como isso afeta a jogabilidade. Temos aqui a continuação do primeiro aventura, uma senda de vingança que a nossa personagem vai ocorrer. Os eventos deste novo jogo ocorrem logo a seguir ao que aconteceu no primeiro título. Senão vai numa embarcação que acaba por dar à costa depois de uma tempestade violenta que destruiu basicamente o barco. E vai encontrar então uma ilha onde basicamente os seus companheiros, as suas tribos começam a ser capturados para serem escravos. E é isto, a personagem vai fugindo, vai caminhando, encontrando uma espada para se defender. E temos então que fazer este percurso. Estamos perante um jogo que é um walking simulator. É um género apreciado por muitos pela sua capacidade de contar uma história. Sempre em movimento. A personagem, neste caso, e como noutros jogos, vai de A a B. E é isso que sentimos neste jogo. Já era como ao primeiro, as mecânicas são muito parecidas. Temos, de tempos em tempos, pequenos puzzles para resolver. Nada de muito especial. Podemos perder algum tempo se não tivermos a capacidade de observar. Mas é um jogo bastante linear. Diria até muito linear. Mas já sabíamos ao que vínhamos. Aquilo que conta mesmo é a capacidade da Ninja Theory contar uma história em que praticamente os diálogos fazem tudo. Há cutscenes espetaculares. Há uma captura de movimentos das personagens impecável. Eu acho que é do melhor que temos visto nos últimos anos. Eu acho que a Ninja Theory, em termos da capacidade técnica de captar cada expressão, cada olhar, cada músculo facial, enfim, tomar muitos jogos, terem esta capacidade de cutscenes feitas com o motor do jogo. Utiliza o motor Unreal já agora. E, ao mesmo tempo, a sua componente audiovisual. Eu acho que estarmos constantemente a ser bombardeados com aquelas vozes em que faz um sistema surround. Parece a ACMR. Nunca vi um jogo com efeito a ACMR a assobiar-nos em todas as direções. Como se a personagem fosse ensombrada por uma espécie de umas fadas. No primeiro jogo, estas vozes deitavam o personagem abaixo. Era aquilo que representava o abismo mental. Mas neste jogo, nota-se que é ao contrário. A personagem deu a volta por cima. E acabamos nós, também como jogadores, perceber que as vozes não é só deitar abaixo, mas sim explicar o que se passa no enredor. Até nos dão dicas. Vai, avança, faz, recua. Cuidado, vem alguém. Estão sempre a ouvir estas vozes constantemente. E acabamos por nos habituar. Mas é isto. A duração do jogo é muito curta. São 5, 6 horas de jogo. 3 sessões de jogo. 2 horas vocês acabam esta aventura. Estando, já agora, disponível no Game Pass. É um constante. Vermos estas sequências todas acontecerem à nossa volta. Enfim, muito interessante. Estava a dizer que, tal como ao primeiro jogo, temos uns puzzles em que temos que unir certos pontos, alinhá-los, estar no sítio certo para olhar e observar, e alinhar os símbolos para que se abram portas. Temos outras situações em que entramos, por exemplo, em cavernas escuras, e que temos que jogar com algumas tochas que acendemos. A tocha é um companheiro para... Em muitos sítios não podemos caminhar na escuridão, porque isso é a morte certa. Então, a tocha ajuda-nos a percorrer caminhos. Mas também temos que iluminar, digamos assim, certos altares com iluminação, para modificar as passagens. E é essa a observação que temos que fazer. Temos que ir modificando o cenário para explorar. Pequenos hubs não são muito grandes, mas são os únicos puzzles e o único desafio que existe para além dos combates durante toda esta aventura. Acho-lhe que a Ninja Theory podia ser um bocadinho mais ambiciosa, visto que tiveram um budget muito superior ao primeiro jogo, tiveram um apoio, obviamente, da Microsoft. Podíamos ter um jogo com as mesmas mecânicas, com estas mecânicas todas, mas inseridas, sei lá, no mundo à exploração, mesmo que não fosse um mundo totalmente aberto, mas que houvesse alguma liberdade de exploração para não ser só um jogo linear. Faltou aqui alguma essência, digamos assim, apesar de ser uma viagem muito boa, uma viagem muito interessante, mas é isto que temos. Não vejo grandes motivos para começarmos a aventura depois de terminarmos estas 5, 6 horas. E é uma pena que não continuemos a seguir a cena-oa porque é uma personagem brutal. Se calhar é uma das personagens mais fortes femininas dos últimos tempos. E estava eu também a dizer que as sequências cinematográficas são de cortar a respiração. Portanto, há sempre planos cinematográficos, planos de câmera impecáveis, close-ups, ângulos diferentes. E isto leva-nos a falar também das coreografias dos combates. Mais uma vez, os combates são muito simples. Nós, basicamente, temos um ataque forte, um ataque rápido. Temos um sistema de bloqueio e de esquiva. 4 ações muito simples em que temos que ler o ataque da personagem, defendermos com o timing correto, fazer um contra-ataque. Mas tudo é feito com uma coreografia cinematográfica. Eu senti que, sei lá, os 20 ou 30 ou 40 combates que fazemos, e atenção, todos os inimigos, apesar de termos aquela sensação de estarmos envolvidos no meio de um combate em que está, basicamente, duas tribos em luta, por exemplo, tudo é feito de uma forma tão criográfica. Todos os inimigos aparecem vez a vez. Não combatemos com dois inimigos ao mesmo tempo. Mas está tão bem feito, ficamos com aquela sensação de filme. E existem situações em que estamos acompanhados de outras personagens, e há ali, em termos cinematográficos, cooperação entre eles. E está muito bem feito. Senti que não houve dois combates iguais. Podem até ser repetitivos, no que diz respeito, ok, aí vem mais um boss. Aliás, todos os inimigos parecem bosses. Cada um é mais rápido. Uns vêm com machados, outros vêm com espada, outros lançam lanças. Outro utiliza um fogo. Temos que nos esquivar, defender deles. Parece repetitivo, porque às tantas acabamos por encontrar padrões de inimigos semelhantes. Mas sinto que o combate é tão envolvente que parece sempre diferente. Parece que fazemos as finalizações sempre com animações diferentes. Obviamente que acaba por se repetir às tantas, mas fica a sensação de boa variedade, e isso é bastante interessante neste show. Ao longo da aventura, vamos encontrar pelo menos duas personagens bastante interessantes, que infelizmente não tiveram muito tempo de Atena, mas que oferecem diálogos bastante naturais, bastante interessante. Seria explorar um bocadinho mais a fundo estas duas personagens. Uma delas até é um slave master, digamos assim, aquele que captura a tribo, digamos, os companheiros de Senoa. E é uma personagem que acaba por haver ali uma história de redenção dele. Muito interessante, nesses 4 ou 5 horas de jogo, vemos a sua transformação, desde o combate inicial com a Senoa até à forma como se desenvolve essa personagem. É muito interessante. E depois existe outra personagem, eu sinceramente não me lembro o nome delas, lá está, são bem porreiras, têm grandes animações, excelente voice acting, mas falta de tempo de antena, também acabamos por não decorar o seu nome. Mas essa personagem foi alguém que estava preso para ser sacrificado, que estas questões nórdicas, obviamente o jogo passa-se no século 9, na Islândia, em Iceland, com toda a cultura viking. E então existem gigantes, são feitos sacrifícios humanos para esses gigantes então não destruírem as tribos. E nós salvamos essa personagem de um desses desfechos fatídicos, salvamos essa personagem de ser sacrificada e fica, portanto, o nosso amigo. E portanto, há aqui uma relação muito interessante com estas personagens, infelizmente poderia ter sido mais explorado. Mas basta seguir a Senoa para vermos esta experiência cinematográfica. o estúdio faz um excelente trabalho nos close-ups da personagem. O body language das suas expressões faciais, o olhar de jogueira, o olhar de ódio, todas essas expressões, como vimos bastante nos trailers, estão bem patentes no jogo e acho que a atriz que faz o papel de Senoa está excelente. Depois, por outro lado, a Ninja Theory optou por uma HUD completamente limpa. Eu acho que não me lembro de um jogo que tem este aspecto tão cinematográfico em que não existem cursores, não existe nada no ecrã em que possamos interromper, digamos assim, tudo aquilo que é a informação cinematográfica e audiovisual que o jogo nos debita do início ao fim do jogo. As paisagens são lindíssimas, temos contrastes entre as grutas, mas temos paisagens, sobretudo aquelas nas zonas rochosas à beira-mar. Enfim, olhar para o horizonte e vermos as diferentes condições meteorológicas, o sol e a própria chuva bater, enfim, está tudo bastante fotorrealístico. O jogo foi baseado exatamente em localizações reais, portanto, há aqui uma aproximação muito grande daquilo que é a realidade dos locais reais da Islândia estão aqui patentes neste jogo. Interessante então este caminho da loucura, esta sanidade que a cena parece lidar melhor nesta sequela. A Ninja Theory, tal como no primeiro jogo, consultou vários especialistas, vários médicos desta doença, só quem tem é que sabe, ou melhor, a família que lida com pessoas que têm essa doença sabem como é que é possível termos estas vozes à nossa volta. Eu até fiz essa pergunta aqui à comunidade e lhes dizem, pá, infelizmente, isso acontece mesmo, aquilo que estás a ver no jogo é mesmo uma representação real de alguém que sofre, obviamente, de psicose aguda. Ela está constantemente a ouvir estas vozes e faz parte das mecânicas do jogo, é um elemento que sem ele se calhar não faria sentido deste jogo, este declínio, mas também ao mesmo tempo este ressurgimento de personagem ao longo desta segunda aventura. E obviamente que em termos técnicos a equipa trabalhou o som, temos os sons estéreo, aquele termo que parece que os sons nos entram pela cabeça à dente e fazem parte de toda esta experiência. A nível de efeitos especiais, as vozes, mas também as músicas sempre aritmáticas, as músicas tribais que vemos também nos estrelas e eu acho que a componente sonora está tão boa como está o grafismo. Portanto, em termos de audiovisuais, este é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. Portanto, é um exemplo daquilo que poderia ser um jogo realmente de nova geração, muitos títulos triple-line não têm conseguido chegar a este ponto gráfico. Obviamente que isso também se compreende, o Hellblade 2 é um jogo muito limitado, é um jogo basicamente que é um corredor, é um show-off gráfico porque não tem a necessidade de carregar gráficos e variedade de um mundo aberto, é um jogo muito focado, é um jogo muito ensinamento gráfico e obviamente ganhamos nós com essa experiência audiovisual, mas se conseguíssemos transpor esta qualidade gráfica por um jogo de maiores proporções, tínhamos aqui um grande joguel. Sendo assim, obviamente que quem não jogou o primeiro jogo não vai gostar desta sequela, quem gostou do primeiro e está disposto a fazer mais uma experiência deste Walking Simulator, como é o que costumo chamar, tem aqui uma experiência para 5 ou 6 horas, é como se vocês viessem um filme interativo, não tem muita coisa para fazer, não tem muitos elementos de jogabilidade, tem combates intensos, obviamente, mas tudo aquilo que faz tecnicamente está muito bem feito. O que é o que é o que é? O que é o que é?